Aqui é luta! Metalúrgicos da Grande Curitiba intensificaram o Dia do Basta. Uma luta nacional em defesa dos empregos, da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Em reunião da diretoria plena do SMC, o assessor sindical João Guilherme Vargas Neto foi direto. União é a saída para começarmos a resolver a crise do movimento sindical. Porta de Fábrica Metalúrgicos da Comarço reprovam proposta de PLR e dão ultimato de 48 horas. Se liga! A nova edição do A Voz do Metalúrgico já está na base. Confira a versão digital no cimec.com.br Força Paraná denuncia e repudia a ação de Michel Temer de criar o Comitê de Estudos Avançados sobre o Futuro do Trabalho sem a legítima participação do movimento sindical. Anota aí! Neste domingo, 12 de agosto, tem Dia dos Pais com a Família na Chácara dos Metalúrgicos. Vai ter praça de alimentação, brinquedos para criançada e muito mais. E claro, não se esqueça da promoção do SMC Card. Semana que vem tem mais luta! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho